Acho que eles tentaram igualar, na real, a quantidade de bichos do Mouser. Vou ter jogo há um mês. Estou jogando Rank Fender uma semana e só tem lenda nesse jogo? Granada de fumaça! Em qualquer elo, meu filho. Vai por mim. Caraca... Caraca! Estou com o dedo de pé, meu irmão B. Cantex, para você ganhar vários mitos, só tendo uma duo muito boa e vocês jogando juntos, tá ligado? Vai ter Conec B aqui atrasado, tô até vendo a merda. Vou até ficar marcando. Olha aí. Volta o generalão. Uma capa já. Ele voltou o Miquimba aí, cara. Ele tá com o indivíduo do Miquimba. Não erreu. Granada de fumaça! Coitado do céu, bro. Não vi passar. Tem, veio 88. 88. Foi um sucesso! Fogo no buraco! Caralho, minha granada foi torta. Fogo no buraco! Cortei com a nec. Tô no banner. Olha o que tá ali, tá ali! Gatou de 10,6, pafe! Tá no base nosso aqui Pode ter janelão? Nossa, pode Tô dentro do B já, cara Tô dentro do B Tô dentro do B, tá dentro do B Peraí que eu vou pegar um base Tá aqui também Mais um laranja aí, cara Dois, dois É o lado baixo Tá no laranja Laranja Só foi eu falar que ele tava chato Ele parou de matar Abaixa a torna O maluco errando três tiros nele Matou Essas porra aqui pra tá telando, filho Eu vou ficar dando fake de onde eu vou Esse cara aí não tem HZ não, viu? Percebi Caralho, mas ele tava desesperado Entendeu? Porque eu tenho que dar fake Ainda não, Alex, ainda não Olha a fumaça Fogo no buraco Flash Batei no meio e voltei Pode ser pro B aí direto Meio Bombe B Oxô Olha o meio Não, não, não Mais um cuquio lá Vencemos Peraí que me ignorou Cuidado Cuidado Ah, o bom de todo B Acho que é o 5B, viu? Se eu ganhar esse round, mais dá 100 mil fixo aí Ah, tô duro Comprei o monitor Chega a segunda, eu acho Ele me viu, mané Muito cego Laranja, laranja Isso aí? Ah, vi laranja, mas matou, né? O senhor Lucas também tava, ele não morreu Deve tá próximo aí Olha o ponto afundrado Mas um Rochelmequimban é um round ainda Eu tô telando os caras do tipo Olha aí Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP Caralho É rerum É rerum, mané Porra, pra que que eu fui dar a calca e esse cara tava a base? Agora esses dois idiotas iam ficar dando a base, ó Jogando Achando que tem mais gente Ai, cara, nem sei o que que eu escrevo a calca, cara Não aguinha deixar, deixa rolar só, tá ligado? Só deixa rolar Pô, o cara, o cara tá de fuzil, tá ligado? Ele dá tiro pra caralho Mata um E começa a andar shift Como se ninguém soubesse a posição dele, tá ligado? Passou ou se matou? Cuidado com a bang Tô dando o ar já Vai ter que entrar um idiota aqui Frente A, abrindo MF esse MF não, mas abrindo lá no vazio O coisa foi buscar C4, moleque Não tinha que sair lá Será que o cara sabe onde ia dar a noite? Porra, não Espero que ele saiba Fiz a minha bomba Fiz a minha bomba Fiz a minha bomba Fiz a minha bomba Não, não, não Não, não, não Esse foi de maçã Porra, olha onde o cara perto Tipo assim, a gente vê se ele pegar Se vai bater bomba, né? Prolei muito Ainda bem que ele errou a granada, tá? Passou um A2A Tô com um 40 de vida Morreu uma minhada Granada de fumaça Um carrinho Um carrinho Abriu o MF MF? Matei Morreu, vou comer esgoto aqui, cara Ó, o cara tá dentro do B aqui O que ele tá fazendo ali, cara? Tá tripla, velho Abre, abre A missão foi um sucesso Não, a Manu abrindo, viado Manu abrindo o shift De pouquinho em pouquinho Adoro Trabalho extra Igual a mais dinheiro Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Tem muitas águas, viado Que isso? 48 Caralho, velho Quanto a bang Eu vou apostar que eles vão vir em B Não é possível Ah, não vai Isso é burro Caralho, o outro tá esgoto atrasado, viado Não ser quatro Não Que é que não Se fosse, porra Foi plantada Bomba na ar Caralho, caraca Isso aqui tu tá me carregando forte Moleque, essa movimentação subindo na tripla Ninguém espera, não O cara entra a porta voando aqui em cima É sacanagem Manu matou, mano Como é que eu já agradeço o fixo? É uma Maria, tu mandou um real Valeu, Elma Oi Valeu pelo real, Elma Elma Maria Obrigado Ah, trolei, velho Até comer direto Meio nada Esgoto Eu sou do interior, ô, Nero Até derr, tzompo